O goleiro Jefferson chuta, a bola quica, a zaca do Goiás falha, a bola sobra para Magno Alves e o goleiro Kleber não segura, 3-1 a 1 a 0. O lateral índio lança e Betinho esperto empata o jogo, 1 a 1. Cruzamento de Marquinhos, Betinho marca outra vez, Goiás 2 a 1. Adil cobra a falta e Fábio desvia de cabeça, novo empate, 2 a 2. Taxi cruza, a bola passa pela defesa, Betinho confere, terceiro dele, terceiro do Goiás, Goiás 3, 3-1 a 2.